Vem aqui hoje falar pra vocês que a gente fechou a negociação do Cason, né? Vai vir emprestado com a gente até o final da temporada nossa do ano que vem, 2011, até 31 de junho de 2011 E é um grande jogador, um jogador que não precisa provar nada pra ninguém Foi destaque do Campeonato Brasileiro, saiu comprado por um valor muito alto pelo Barcelona Já tá há dois anos na Europa e a gente conseguiu fazer uma negociação muito boa pro Santos, né? Uma negociação economicamente, acho que muito interessante pro Santos E a partir do mês de agosto, depois das finais da Copa do Brasil, o Cason já tá à disposição do Dorival Júnior pra poder jogar Dia 8 de agosto é o primeiro dia do calendário, porque nós jogamos dia 4, afinal Ele não pode jogar na Copa do Brasil E o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, acho que dia 8 de agosto, ele já pode, se não me engano, um jogo contra o Inter Aqui na Vila Belmiro e ele já vai ter a condição de jogar Se vai jogar ou não é a questão do Dorival Tinha dois problemas, né? O Cason é um jogador do Barcelona que tava emprestado na Fiorentina E com o contrato de empréstimo até o meio do ano que vem Então nós tivemos que conversar com a Fiorentina Pra a Fiorentina ceder e rescindir esse contrato de empréstimo com o Barcelona O outro problema era o Barcelona emprestar o Cason pro Santos sem nenhum custo A gente conseguiu também E o terceiro problema era acertar o salário com o Cason Porque o Cason abriu mão do salário que ele recebia lá no Barcelona E o Barcelona deixou a gente à vontade pra negociar com o Cason Se a gente chegasse num acordo financeiro com ele, ele viria E eu acho que é bom salientar, porque tanto o Cason como os representantes do Cason E o Barcelona também, em todo momento ajudaram essa negociação a sair, né? Porque eles acham que o Cason é um jogador que encaixa no tipo de jogo do Santos O Cason teve uma boa vontade muito grande de voltar Deixando uma parte financeira muito alta lá no Barcelona Pra jogar no Santos, acho que isso aí foi louvável da parte dele E agora é torcer pra ele chegar aqui, se entrosar rapidamente É um jogador jovem, tem o perfil do nosso time É um jogador rápido É bom deixar claro também que o Cason foi uma negociação à parte Entre Santos, Fiorentina e Barcelona Em maneira nenhuma tem uma cláusula de que o Barcelona tem Uma opção sobre algum jogador do nosso elenco Nem da base, nem do profissional Não existe essa cláusula Foi ventilada também uma cláusula que o Cason tem Ele é obrigado a ser titular O Santos nunca aceitaria uma cláusula que o Cason é obrigado a ser titular Porque quem escala é o Dorival Júnior, não é a diretoria Então não tem essa cláusula de que ele tenha que jogar 100% dos jogos Em pena de alguma multa ou de algum rompimento de contrato Durante a vigência do contrato do Cason Ele não pode ser vendido pelo Barcelona sem a anuência do Santos Isso é bom deixar bem claro também O Barcelona exigiu um seguro justo Por acidente, invalidez ou alguma coisa do Cason Que o Santos também aceitou Do mais, a gente está muito contente com essa negociação Eu gostei muito porque o Zubizarreta eu já tinha jogado contra ele Ele jogava no Valência quando eu estava lá no Zaragoza E a receptividade deles foi muito grande E o conhecimento do nosso time, como você bem disse Eles conheciam os jogadores do nosso time Mas não o time titular Eles conheciam jogadores que jogaram 3, 4 jogos Jogadores da base que estão subindo Jogadores que nós contratamos de outras equipes que eles já acompanhavam Então a gente não imagina como a gente está sendo monitorado E eu acho que os resultados e o sucesso que a gente teve no primeiro semestre Potencializou isso O Santos foi um time que teve muito na mídia Foi um time que foi campeão paulista Foi um time que jogou um futebol bonito E até a gente várias vezes comparou O futebol do Barcelona, o futebol do Santos O futebol da seleção espanhola Porque eu saí de lá praticamente no dia que eles jogavam o Mundial A final do Mundial E a gente conversou muito Acho que foi muito válido Além, claro, de trazer o Cason nas condições que a gente trouxe Foi muito válido nessa troca de informações Sobre o que eles estão fazendo Sobre futebol, sobre marketing Sobre várias coisas relacionadas ao clube E a esse novo resgate do futebol bonito O futebol para frente O futebol que além de jogar, fazer muitos gols, ganha Acho que isso que é o fundamental Então sim, eles têm muito conhecimento Têm acompanhado muito o nosso time E ajudou muito, claro O conhecimento que eu tinha com o Zubizarreta Tem o Narciso Juliá Que na época que eu joguei no Zaragoza Ele foi quatro anos auxiliar técnico do Zaragoza Então a gente tinha um relacionamento de auxiliar técnico com o jogador E agora falando de secretário técnico Que é o que eles chamam lá para gerente de futebol Ajudou muito na negociação do Cason E na abertura de uma possibilidade de intercâmbio com o Barcelona Em N fatores, não só no futebol Que é isso? Boa!